E acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Ano passado eu já taquei esse ano e eu taco de novo Tá carente, leite quente vem babando 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 E acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Ano passado eu já taquei esse ano e eu taco de novo Tá carente, leite quente vem babando Tá carente, leite quente vem babando Tá carente, leite quente vem babando Ovo tudo Tá carente, leite quente vem babando Ovo tudo Esse é o DJ já tá dando o toque do maté Tá barulhando tudo DJ DJ Beats tá Sou pra tázinha Sou pra dela porra Sou pra dela porra